A Defesa Civil de Chapada dos Guimarães controlou dois focos de incêndios registrados nas proximidades da rodovia MT-251 na manhã desta quarta-feira. O chefe da Defesa Civil, Robson Luiz Barbosa, informou à TV Chapada que um dos incêndios iniciou no período da manhã, por volta das 9 horas, em três terrenos na entrada que dá acesso ao Mirante Morro dos Ventos. O fogo foi controlado, mas ao meio-dia a equipe teve que retornar ao local e apagar outro foco, desta vez em uma pousada que está fechada e totalmente abandonada. O imóvel está localizado às margens da MT-251. A Defesa Civil aponta que ambas as ocorrências foram de origem criminosa, mas até o momento nenhum suspeito foi identificado. Na operação foram utilizados dois caminhões-pipa e o trabalho de quatro brigadistas. As ocorrências foram recebidas via denúncia no celular da Defesa Civil 6599-232-2811. Chapada Canal 7, sempre com você!